Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse sapatinho aqui, ó. Fiz ele na cor rosa BB, mas vocês podem estar fazendo ele em várias outras cores. Esse sapatinho aqui tem 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Caso você queira fazer ele maior, você pode estar aí adaptando, né? Porque tem uns outros sapatos de acostumizar aqui já no canal. Esse sapatinho de lastex com florzinha, ele é uma mistura do sapatinho lastex que eu gravei em 2018, né, ó. Ele é de lastex, esse modelo já tem no meu canal, sapatinho de lastex, junto com o sapatinho florzinha, que eu gravei em 2017 em inspiração lá do modelinho do canal da Luartes. Então, por isso que eu falo, você pode pegar a base do sapatinho de customizar, né, que tem no canal aí tamanho RN, 10, 9, 11, se eu não me engano, e aí você pode estar fazendo. Aqui, esse sapatinho tá com aquelas mini florzinha redondinha, que tem aqui no canal também, as mini florzinha, tá lá na playlist de Aplique. Aqui nesse sapatinho, eu utilizei a florzinha que eu gravei agora recente, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, essa mini florzinha aqui, tá ok? Então, vamos lá, o que vamos precisar pra fazer esse sapatinho aqui? É, eu vou estar utilizando a agulha 1.75, né, agulha 1.75. Vou usar linhas 100% algodão, tex 295 até 300, não muda o tamanho, as linhas com essas tex. Você vai usar dois fios, se as tex for 145 ou 151. Aí, você usando dois fios, o tamanho do sapatinho vai ficar o mesmo. Quanto maior a tex for, maior vai ficar o sapatinho, creio eu, tá? Vamos precisar de pérolas, né, pérolas, linha de costura e agulha, é, o que mais? Tesoura, lastex, lastex, tá? Ó. Cola de silicone, porque além de costurar, eu ainda passo um pouco de cola nas florzinhas, tá ok? É, palmilhinha, se você quiser deixar esse sapatinho sem palmilhinha, não tem problema, pode deixar também. Essa aqui é do recebido da Karina, que tem aqui na descrição do vídeo, o contato da Karina. E essa daqui é que eu ensino a fazer no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. As minhas etiquetinhas da Clixetiquetas, tá? Tá aqui na descrição também do vídeo, a minha parceria com a Clixetiquetas. E a misturinha para moldar, misturinha para moldar, tá? Eu vou deixar aparecendo também aqui em cima a receita dela. Não há necessidade de você estar colocando álcool dentro da misturinha, tá ok? Então vamos lá, vamos trabalhar. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta de 9cm, tá? Já tem a solinha pronta aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima. Depois que eu fiz a solinha, eu já passei nela uma carreira de ponto baixo relevo, né? A maioria dos meus sapatinhos eu passo carreira de ponto baixo relevo. Pra quem não sabe fazer a carreira de ponto baixo relevo, vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar e lá tem vários pontos que eu uso para sapatinho. Não só para sapatinho, serve pra fazer outras peças também. Bom, meninas, depois que eu já fiz, nós vamos subir o sapatinho, né? Não precisa arrematar nem nada. A base desse sapatinho aqui, o corpinho, é o mesmo lá do vídeo do lastex, sapatinho lastex. Então, pra quem já sabe fazer, belezinha. Pra quem não sabe, pra quem não assistiu ainda, eu vou me estar fazendo junto aqui, tá ok? Então vamos lá. Depois que eu já fiz a carreira de ponto baixo relevo, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas já equivale como se fosse a 1 ponto alto. E vou passar toda em volta aqui, carreiras de pontos altos, tá ok? Então, eu vou passar quantos? 2 carreiras de pontos altos. Ponto sobre ponto. Eu vou passar o meu. Quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Depois que você der a volta todinha aqui, você fecha com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha. Sobe mais 3 correntinhas, passa mais uma carreira de ponto alto e fecha na terceira correntinha também. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó, já passei aqui as duas carreiras de ponto alto, tá? Ponto sobre ponto. Fechei na terceira correntinha. Então, já vamos para a próxima carreira. Nessa próxima carreira, já vamos fazer as diminuições, tá ok? Então, eu vou fazer 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto. Então, já tenho 1. Vou vir aqui no próximo 2. Vou fazer uma sequência de 23 pontos altos, tá? Vou fazer os meus 23 pontos altos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 23 pontos altos. Agora, eu já vou fazer as diminuições. Aqui na frente, eu tenho que fazer 12 diminuições, tá? Então, ó, 1. 1, 2. Lembrando, meninas, quem não sabe fazer a diminuição, lá no vídeo de pontos básicos, eu ensino certinho como que é pra fazer as diminuições. Eu explico, mostro detalhes por detalhes, tá? Ó, então, eu vou fazer aqui as 12 diminuições e volto pra gente continuar. Depois que eu fizer as 12 diminuições, eu vou fazer as outras 23, 23 pontos altos. Pronto, meninas. Nós, ó, fiz aqui as 12 diminuições, tá? E já fiz aqui os 23 pontos altos e fechei na terceira correntinha das três, é onde começa. Agora, nós vamos fazer já a parte do calcanhar que eu faço um pouquinho mais alto, né? Eu faço pra poder deixar um pouquinho mais alto e a diminuição aqui da parte da frente. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas novamente, que equivale a um ponto alto. Então, eu já conto um, dois, e vou fazer dez pontos altos. Pronto, meninas. Fiz os dez pontos altos, tá? Aí, agora, o meu sapatinho eu tô fazendo, contando, fazendo, contando, não tá dando certo. Então, meninas, eu até esqueci de falar da lista do vídeo. Quando você fizer a solinha, você for passando a carreira de ponto baixo, você confere. Porque a solinha de nove centímetros tem que ter setenta pontos, tá ok? Então, depois que eu fiz os dez pontos altos, eu vou fazer dois meio ponto alto. Um, dois. E agora, eu vou fazer uma sequência de nove pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois que eu fiz os nove pontos baixos, eu vou fazer dois meio ponto alto, ó. Um e dois. E agora, eu vou fazer diminuição em cima de diminuições. Se tinha doze diminuições, e agora eu vou fazer diminuição em cima de diminuição, e pega de dois em dois, então, eu tenho que fazer o quê aqui? Seis diminuições, tá? Então, eu vou fazer as seis diminuições e volto pra gente continuar. Gente, meninas, fiz aqui as seis diminuições, tá? Depois das seis diminuições, eu vou fazer aqui, ó. Um meio ponto alto. Dois meio ponto alto. E nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Perdi esse conto, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove pontos baixos. Aí, eu vou fazer um, dois, meio pontos altos. E uma sequência de dez pontos altos, tá ok? E fecha dentro da terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui os dez pontos altos. Bom, meninas. Lá no sapatinho lastex, eu fiz de uma outra forma, né? Nesse modelinho aqui, eu preciso um pouquinho mais aqui de espaço nessa parte da frente. Que é pra poder costurar as florzinhas, tá ok? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ponto baixos aqui. E aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de diminuição. Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer dezenove pontos baixos. Então, eu inicio com uma correntinha que já conta como se fosse um, tá? Dois, três. Vou fazer o meu aqui e volto. Fiz aqui os dezenove pontos baixos. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto. Dois meio pontos altos. Aqui, se você ver, estamos em cima dos dois meio ponto alto. E aqui, já uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui uma diminuição em cima aqui, ó. Peguei aqui. Vem aqui na próxima. Uma diminuição. E aqui, eu vou fazer diminuições em cima de diminuições. E aqui, eram seis, vão ficar três. Porque pega de dois em dois, né? Então, eu vou fazer aqui a diminuição, ó. Um, três, um, uma aqui. No próximo aqui, duas. E aqui, a terceira. E quando chegar aqui, ó. Em cima das duas, dos dois meio pontos altos, eu vou fazer também o quê? Uma diminuição. Então, aqui no total, ficou com cinco diminuições, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, já, já. Depois que eu fiz, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E vou fazer aqui os dezenove pontos baixos, tá? Vou fazer aqui só uma quantidade pra mim arrumar aqui a partir da frente e mostrar pra vocês. Ó. Aí, ó. Ganhou espaço aqui, ó. Pra poder tá costurando tranquilamente as florzinhas aqui, ó. Aí. Costurando e colando, tá ok? Então, eu vou fazer os pontos baixos até aqui no final e volto pra continuar. Prontinho, meninas. Já fiz aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que fiz, né? Agora, nós vamos cortar o lastex. Bom, eu cortei um pedaço aí, ó. De uns... 14 centímetros. Do lastex. Aqui. E agora, eu vou fazer o circulozinho, né? Igual esse aqui, ó. Pra tá colocando no sapatinho. Eu vou dobrar ele aqui no meio, tá? Vou dobrar no meio. Se você quiser cortar maior, pode cortar, pra você facilitar. Mas eu acho que vai só ficar gastando elástico à toa. Depois que você dobrou ele aqui no meio, você não vai espichar ele assim pra medir, não. Você vai medir ele sem espichar. Você vai localizar aqui, mais ou menos, uns 4 centímetros, ó. Uns 4 centímetros. E marca. Ó. Ó lá, 4 centímetros. Marquei aqui, ó. Aí, como que você vai fazer? Pra dar um nozinho aqui. Eu dou uma laçada assim, ó, no meu dedo, tá vendo? Desse jeito. Aí, eu venho aqui, tiro com a linha de crochê. Aí, vai ficar assim, essa laçadinha assim, né? Eu vou puxar essas perninhas aqui pra dentro, ó. Tá? Vai fazer assim, ó. Aí, eu venho aqui, vou medir de novo. Antes de apertar esse nozinho. Ó lá, deu uns... Deu 4 centímetros. Então, eu já posso apertar o nozinho aqui, ó. Viu? Depois que eu apertei aqui, você vai cortar, né? Esse excesso aqui. Por isso que eu falei, que não deixar muito grande, senão você vai... Ó. Esse aqui já não vai usar mais. E depois você vai puxar, não vai desmanchar esse nozinho, não. Tá? Então, aqui já tá pronto. Parece pequeno, mas quando espichar, ó. Ele fica bem grande. Bom, agora como vamos passar ele no sapatinho? Vamos tá passando lá com o ponto ondinha, que eu aprendi no canal lá da Luartes. Luartes, sapatinho. Né? Pra quem conhece, pra quem não conhece. Ela faz sapatinhos maravilhosos lá. Aqui, se você sentir dificuldade na hora de tá passando o elástico do jeito que eu vou ensinar, você pode fazer o quê? Arrematar aqui, passar a linha por dentro do elástico e começar pra fazer o ponto ondinha, né? Faz a laçadinha e daí vai começar fazendo o ponto ondinha aqui. Mas, se você tem facilidade, você já sabe fazer, isso aqui eu procuro deixar pra parte da frente, né? Esse nozinho. O que que você vai fazer? Você vai tá puxando essa linha aqui, ó. Por dentro do elástico, ó. Ó, pra dentro do elástico você vai puxar a linha. Pode puxar bastante, 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 bastante mesmo, né? Pra tá fazendo. Então, aí, ó, vai ficar assim. Se caso você não conseguir fazer, você vai passar a linha por dentro do elástico, né? O elástico dentro da linha, pra tá fazendo isso aqui, ó. Então, aí, ó, você vai segurar na posição normal que você faz o crochê. O lastex tem que tá desse jeito aqui, ó, na linha, tá vendo? Ó. E aí, eu vou iniciar o ponto ondinha. É bem fácil de fazer. Você vai iniciar com uma correntinha. Vai vir aqui no próximo, vai fazer um ponto baixíssimo, tá? E o lastex tá ficando lá pra trás, ó. Uma correntinha. No próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo aqui, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Na próxima aqui, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo, 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 um ponto baixíssimo. Então, vamos fazendo, passando, ó, e o elástico tá se prendendo aqui, ó, tá vendo? Ó, conforme for acabando a linha, você vai puxando a linha aqui, ó. Vai puxando dentro do elástico. E vai prendendo o elástico, e vai fazendo isso aqui, ó. E ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Tá? A Lu sempre faz nos sapatinhos dela, até faz aqui embaixo também, ó, se você quiser, né? Você pode fazer nas bordinhas. Então, eu vou prender o meu elástico aqui, aí quando eu já tiver com ele preso, eu volto pra gente continuar. E aí, você vai espichando ele com o dedo assim, ó, quando você for costurando ele aqui, entendeu? Ó, vai espichando e vai fazendo, vai espichando e vai fazendo. Quando eu terminar o meu, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, já arrematei o meu, e ele vai ficar assim, ó, ó. Todo enrosgadinho, tá, ó? O lastex, tá? Aí, você pode fazer o quê? Colocar a palmilha aqui dentro, moldar, tá? Se quiser. Como ele é um sapatinho que tá com os lastex, nem compensa muito moldar, né? Mas eu falei, é misturinha, caso alguém queira moldar. Então, agora aqui, eu já vou costurar o sapatinho. Então, eu vou fazer assim, só pra arrumar os pontos aqui. Eu vou costurar as florzinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui a linha e a agulha. Bom, pronto, ó. Já deu nozinho aqui. Então, eu venho mais ou menos bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que é a frente do sapatinho. Bem aqui, eu vou... Vou iniciar assim pra costurar, né? Então, aí, você faz do jeito que você achar melhor, né? Mais seguro. Então, aí, eu vou mostrar mais ou menos como eu faço pra costurar a florzinha. Ó, eu passo a agulha aqui no meio. Assim, depois eu vou colar, tá? Vou passar a pérola aqui. Vou descer aqui, ó, faço assim. Ó. Tá? Aí, eu venho aqui, ó, bem aqui mesmo pertinho, faço aquela laçadinha assim que faz com as agulhas, ó. Só pra pérola não afrouxar, tá? Aí, aqui mesmo eu não arremato. Eu só venho andando aqui pro lado entre os pontos com a agulha linha e vou costurando as outras florzinhas, tá? Então, vou costurar e ela vai ficar assim, ó. Ó. Vou costurar a minha e volto pra gente continuar. Bom, meninas, costurei todas as florzinhas. Agora, vamos colar ela, tá ok? Bom, então, já peguei aqui a folhinha, né? Porque eu coloquei a folhinha. Se você não quiser colocar, não tem problema, não precisa pôr. Mas eu achei que deu vida no sapatinho, né? Então, aí, o que você vai fazer? Vai passar a cola de silicone aqui nas florzinhas. Ó. Minha cola de silicone tá difícil pra descer. Ó. Vou passando aqui, ó. Ó, nas florzinhas. Né? Cola aqui. Aí, eu vou fazendo um encaixezinho entre as pétalas pra poder ficar bem certinho, bem bonitinho com o acabamento. Ó, eu trompando com a cola na câmera. Ó. Aqui, né? Quando eu for colar a folhinha, como que eu faço? Eu ergo aqui a pétala, né? Passo a florzinha, passo cola aqui. E passo um pouquinho aqui no sapatinho também. E aí, eu encaixo a folhinha aqui, ó. Eu coloquei desse lado aqui, e nesse outro eu vou pôr desse lado aqui. Pra não ficar os dois do mesmo lado. Daí, eu vou encaixar ela aqui embaixo. Pronto. Pronto. E cola aí, depois eu ajeito ela aqui como eu quero. Na mesma posição, hein? Se igual do outro. Vamos ver se tá igual. Tá igual. E aí, eu vou passar cola nas folhinhas também, tá? Cola de silicone. Vou colar elas aqui, pra elas não ficarem soltas. E vou colando as outras pétalas. Todas elas, tá? Vou colar as outras florzinhas. Vou colar o meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas. É isso. Ó. Depois que colei ele, as florzinhas todinha, né? Ó. Dei uma leve borrifada aqui atrás. Só pra dar uma ajustadinha nos pontos. Um acabamento mais bonitinho na hora de você tá tirando foto. E as etiquetinhas, Leara. Onde você vai colar? Você sempre cola aqui no calcanhar, né? Pro lado de dentro. Como o calcanhar é franzido, eu não vou tá colando no calcanhar. Então, eu vou tá colando aqui na palmilha. Depois eu vou tirar, colar com cola de silicone e colar assim na palmilhinha, ó. Pra ela ficar assim, tá? Lá dentro. Vai ficar desse jeitinho aqui. Tá certo, meninas? Então, é bem facinho de fazer esse sapatinho. Se vocês perceberam, eu usei só uma cor de linha. Claro, usou duas pra fazer as folhinhas. Mas se você não tem verde, não quer fazer folhinha, você pode tá fazendo sem essas folhinhas. Pode tá fazendo com a florzinha, com a mini florzinha que já tem no canal. Que não é essa florzinha aqui estrela. Você pode tá colocando um laço aqui em cima, um lacinho próprio feito de crochê também, né? Ou um lacinho feito de cetim. Então, você pode tá decorando esse sapatinho aqui de vários jeitos. De várias formas, tá? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, poste lá no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê com Harina Cimento. O link do grupo está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. E é isso. Então, fiquem todos com Deus. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas!